Salve galera, beleza? Raul Kiminari, estamos aqui para mais um capítulo da série do Zeraltech Ragnarok Galera, no capítulo de hoje eu vou ver se eu consigo achar um Tatu Já que a Gabi foi atrás do bicho de madeira, bora correr atrás do bicho de pedra, né galera? Bora lá! E eu sei que o Tatu, ele tem bastante em qualquer região desse mapa, né? Ele é bem espalhado, não tem acho que uma região específica Lógico, tem algumas regiões que pode ter mais, só que é muito longe, então não vale a pena ir até lá A região que tem mais é se ficar no deserto ali para os 70 a 70 Então não vale muito a pena, né? Porque demora uma hora para chegar até lá Então é complicado fazer isso Então beleza, eu vou dar umas voltas por aqui e aí eu vou mostrando os Tatus que eu achar Caso o primeiro já seja um Tatu bom ali, né? Pelo menos uns nível 90 Aí a gente pega e já leva ele para a base, beleza? Bora lá! Galera, eu pensei que ia achar perto da base, só que não foi perto da base não Hoje eu estou quase ali na areia preta, minha base ali mais ou menos do 30, não, 20, 30 mais ou menos, eu acho, não sei Mas eu nunca sei direitando a base, vou pular perto do obelisco azul e depois eu acho, tem vezes que eu me perco E aqui, onde é que eu estou? Estou aqui no 2543, eu achei esse Tatuzinho aqui 135, foi o primeiro que eu achei, eu não achei mais nenhum Tatu, sem brincadeira Eu pensei que ia ser até mais fácil de achar, estou até num canto aqui lotado de Castor, que eu achei até interessante Tem tipo umas casinhas dos Castor aqui Porque não adiantou nada, né galera? Eu tenho ido até o outro lado do mundo e eles acham aí do lado Então, agora está cheio de Castor aqui, se soubesse fazer tipo, achar dos dois em uma só Um bonitinho aqui, nível 15 Então, beleza, vamos pegar esse Tatuzinho aqui e levar para a base Tipo, como eu fiquei zanzando muito de um lado e para o outro, acho que voltar em linha reta não vai ser tão demorado não Mas mesmo assim, eu vou mostrar esse percurso que ainda vai ser uns 10 a 20 minutinhos aí, não sei Então, bora lá Beleza galera, eu tinha parado ali para consertar minha cross, eu esqueci que a gente tinha planta X Aí ela tacou um pouquinho o nosso Tatu Só que ainda ficou de boa aqui, ó Mas só perdemos um pouquinho de vida Então ainda dá para derrubar ele Eu vou achar um cantinho aqui Parece espiral mesmo, caso ele comece a correr por algum canto doido Eu pego ele de volta com a Argentalis, tá? Ali acho que está bom, tem umas pedras doidas aqui, ó Eu acho que se eu jogar ali atrás, talvez ele não consiga subir Ah, tem metal aqui que eu nem sabia Beleza, vamos na corrida mesmo, né? O Tatu não é um bicho que corre muito rápido Dá um passivão aqui na Argentavis Contando até 5, né? Cariga aqui Beleza Daquilo lesão nele, ele vai fazer aquela curva do mundo Será que se eu subir aqui? Ih, não dá para subir Vai ter uns cantos aqui até que dá para passar, né? Mas se eu ficar aqui em cima, provavelmente ele não vai conseguir fazer, né? Isso é o que é legal, seu tatu, seu pai de farmácia A pedra, tipo, ele ficava bravo com você Ele quebrava aqui a pedra para te pegar Mas ele vai bugar bonitamente aqui Sem conseguir me pegar Está pulando de uma para a outra Que aí talvez ele não fuja Ele está fugindo, né? Não, ele só foi dar a volta para me pegar mesmo Quando, para quem não sabe, é quando um bicho fica muito tempo numa estrutura Tipo, pode ser uma pedra, uma parede sua, qualquer outra coisa E ele não consegue andar para ir atrás de você Ele entra no estado de fuga Ele começa a fugir de você Como você pode ver, ó Ele encosta, mas ele vai para o outro lado Ele não insiste em tentar me pegar Isso é o estado de fuga Provavelmente até se eu chegar perto dele, ele não vai fazer nada Só que aí, tipo, se ele trocar o estado de fuga para atacando, do nada Aí ele vai tentar me pegar para o outro lado, filho Para o outro lado Vai para lá, vai para lá Vai para lá Está vendo? Mesmo eu ficando aqui embaixo Ele não altera Isso porque, tipo, ele tem que fugir tanto tempo, entendeu? Até voltar a tentar me atacar Ah, beleza Ele está em um lugar bom ali Ele é um lugar bem legal Porque ele vai ficar entalado ali Beleza Até que ele está no estado de fuga Eu vou tentar ver Ih, ele, acho que virou o estado Olha, bem na hora Não, não Ele ainda está fugindo Ele só virou para esse lado Porque também se ele ficar muito tempo com um lado só Ele também percebe que ele está encurralado E faz isso Mas você pode ver que ele não está me atacando Antigamente, ele ficava pouco tempo fazendo isso Aí eles foram mexendo e mexendo Aí A ideia, na verdade, eles Aí, ele vai me bater agora Ele tem que tentar dificultar a sua doma Beleza Está tão bicho que você não pode Tirar muito rápido nele Porque se você dá Se ele ficar com 20% da vida Ou é 30% Ele vai para a bolinha E aí, no estado de bolinha Tipo, um Um disparo de crossbow Daria, tipo, uns dois de dano só E a quantidade de torpor Que sobe Tipo, nessa barrinha roxa, né Quando eu coloco a lupa aqui Que é a torpor Ele é baseado no dano Que o seu Que sua arma dá Com a flecha sedativa No momento que ele virar o casco Eu daria, tipo, dois de dano nele Então, como o meu torpor É baseado no dano Quando dá dois de dano Vai dar um torpor ridículo, né Tipo, você Vai ter que gastar muita flecha Para desmaiar o bicho Mas não é o caso, né Ele está com Bastante vida ainda Mas às vezes acontece Ih, não vai para lá não, velho Que coisa Ai, estou Entalei, bicho Entalei Beleza Se não der a ficar desse lado Aqui ele vai tentar fugir para o outro Acredito que ele não venha Para o lado que eu estou Vai fugir para lá, né O que está fazendo para esse lado aqui Porque é essa pedrinha de metal Que está zoando tudo Ele sempre bate ali e volta para cá Beleza Vamos ver aqui como é que está o torpor dele A lupinha é muito boa, galera 5 mil Falta um pouquinho ainda Vai para lá, vai para lá Eu tinha que achar logo um 3,5 Eu estava em mente, assim Sei lá, um 60 Talvez um 90 Mas um 3,5 Foi Já foi sorte, né Até nem vai demorar um pouquinho Tomar esse bicho Mas está bom Vai valer a pena Essas pedrinhas aqui mesmo Nossa, ele farmando Isso aqui vai ser uma delícia, velho Pedra aí vai ser Vai ser easy Para ir não Mas já falei para você não ir para aí Mas tem mania de ir para cá Sai daqui Vai para lá Vai para lá Beleza Ele deve estar para cair já Tem que ficar esperto Porque às vezes quando ele está para cair Ele te dá uma última rabada O Tatu tem essa habilidade Ele te dá um último hit Antes de cair, velho Às vezes dá um odd Esse negócio Ele quebra as suas armaduras Tudo Quando falta um hit para cair Onde ele não vai nem Nem para ele estar mais batendo Não sei porque ele faz isso, né Mas ele faz Ó Vai para lá Que bom que ele obedece Ele vai para lá Vai mesmo Beleza Acho que talvez mais uma ele caia Ou vai cair agora Mais uma Mais uma ele cai, acho Beleza Derrubamos nosso Tatuzinho aqui O Torpor dele é bem de boa Então vamos deixar passar um tempinho aqui Para a fome cair Uma coisa que acho que eu não explico muito, galera É o que acontece Se caso eu esqueça De dar Torpor para ele aqui E aí ele acorde de novo Você tem que esperar Lógico que a vida dele encher um pouco Porque senão ele viraria bolinha Mas toda a fome que caiu Ela vai continuar baixa Imagina aqui, tipo assim Ele acorda e caiu mil de fome Aí você vai lá desmaiar ele de novo Não vai voltar para a fome cheia Vai continuar com ali 7700 no caso, né Que cairia tipo mil Não que vai ser exatamente mil É só um exemplo Então você, tipo assim Se derrubar ele de novo Colocaria a comida e instaria a domar Por causa que ele já ia estar com a fome baixa Ele ia comer tudo de uma vez E a domar, tipo, instantaneamente Por isso que a galera não coloca comida Tipo assim Ah, derrubei e já coloco comida Porque se Eu acabar de colocar comida dentro dele E ele apanhar Ele não vai ter perdido fome Porque ele está comendo enquanto está domando Então é essa a estratégia, tá? De não botar comida Até passar o tempo inteiro Lembrando o Hulk Mas para você saber Quando aqui é para colocar comida Tem alguns sites que a gente usa O mais famoso é o Dododex, tá? Que a gente usa E ele é muito bom Porque lá tem Tem muita informação Mas Provavelmente se você escrever aí Tami, Ark Alguma coisa do gênero Você vai achar Essas informações, beleza? Hulk Lembrando a galera Que tem gente que acha Que doma mais rápido Não doma mais rápido Quando coloca toda a comida de uma vez É isso que você explicou É só para não dar Problema efetividade Exatamente Não vai domar mais rápido Ou mais devagar É a mesma coisa O tempo vai ser o mesmo Porém Se você quer pegar A efetividade 100% Ou pelo menos Não perder a efetividade Com a comida Que você for usar Tem que fazer esse método Que eu acabei de ensinar, tá galera? Então beleza Bora lá Beleza galera Acredito que esteja finalizando Aqui a doma dele Então tu custommente Você deixa cair quase a fome inteira Tipo você derruba ele Espera meia hora Que foi o que eu fiz Aí o torpor está quase Completamente caído Pode ver que está subindo ainda Aí eu coloquei aqui Mais ou menos Umas 800 narco bears Só para garantir mesmo Não precisava de tudo isso, tá? Mas eu coloquei Que eu sei que era mais ou menos A quantidade Para encher o torpor dele inteiro Então beleza Eu custommente coloco 100 a cada mil, tá? Só que é um pouco menos que isso Então tipo Se cair 7 mil Bota tipo 8 mil Entendeu? E se cair tipo 9 mil Bota 10 mil Sempre bota a quantidade Não 10 mil, né? Bota Bota mil no caso, né? Para 10 mil bota mil 100 a cada mil E aí bota um pouquinho a mais Tipo 100 a mais Sempre só para garantir Então beleza Ele está comendo Que nem um doido aqui Realmente cai um pouquinho A nossa efetividade, né? Mas Primeiro tatu Nesse nível Mesmo cair na efetividade Vai ser muito bom Eu não estou procurando Nenhum bicho para fazer Genética Nem nada É só para formar pedra mesmo Então vai nos servir Muito bem Então beleza Nossa, dá bem pouquinho Dá tipo Um e pouco por cento ali Para cada frutinha Que ele come Eu não sei Se vai pegar o 100% Tá, galera? Mas eu vou acelerar Aqui para vocês E aí Vamos ver aí Se vai terminar A doma ou não Aí galera Ele realmente domou Com aquela quantidade Eu pensei que ia ficar Quase domado Só que realmente domou Então bora chamar ele aqui Mas na verdade Eu vou fazer a cela E aí eu busco ele De agitáveis, né? Porque se eu fizer ele andar Tudo isso aqui Eu vou chegar na base Só mês que vem Então beleza Acho que no speed Ali deu para ver Que eu estava comprando a cela Enquanto estava ali parado O que precisa Para fazer a celinha dele, né? Vamos ver aqui Aqui, ó De curos Eu vou pensar só de pedra Não que seja só pedra Mas já tem tudo Dentro da smith Já tem o couro, a fibra E o metal Só faltou a pedra Então beleza Só dá 2, 3 hit aqui, né? Mas só 15 pedrinhas Não tem muito Ó Rapidão Já peguei 18 Bem de boa Então beleza Vou colocar aqui Deixar fazendo a cela Aí por enquanto Que faz a cela Eu pego a argentavis E trago Nossa tatua Aqui para a base, né? Bora pegar ele aqui Tatuzinho Beleza Só levar ali E ser feliz Ah, lembrando uma coisa, tá? Não seria obrigatório Ter a cela Se eu enfiar ele Aqui dentro de uma pedra Quando a gente está na pata Ele vai farmar também, tá galera? Então é obrigado Você ter a cela Para fazer isso Então Fica a dica, né? Caso você fique solo aí Às vezes é melhor Você fazer isso Com um tatuzinho Com bastante peso Do que sair por aí Batendo nas coisas Se você gostar também De sair por aí Batendo nas coisas Não tem problema Mas Os dois são Ótimos Métodos de farmar, tá? Ele deve estar pronta Aqui a cela Que beleza Vamos ver aqui A quantidade que ele pega Vou mostrar para vocês Uma coisa também, né? Deixa eu jogar a fruta fora Porque eu não preciso mais dela Então beleza O bom aqui do tatu, galera É que ele reduz muito O peso da pedra Para quem não sabe, né? Ela fala assim Ah, mas eu já sei Mas nem todo mundo sabe Então é bom sempre falar Bota aqui na pedra Eu pego 240 Num hit só Se fosse no machado Você viu que eu peguei só 18 Então, ó A pedra aqui Um pack inteiro Está pesando 12.5 Se eu botar no meu inventário Pesa 50 Então vocês veem que realmente Pesa muito menos, tá? Esse pack aqui desceu Porque ele pega na ordem Não é que ele pesou 11 Só subiu mesmo os números E uma coisa muito legal Tem 198 Agora se eu bater numa pedra de metal Vai pegar 366 Isso que essa aqui é a pedra comum De metal Deixa eu dar um gama aqui, né? Porque senão ninguém enxerga nada Ele entra narcotado Como eu disse Dei narcótico a mais Então, ó Mesmo depois dele domado O narcótico vai continuar subindo Até a quantidade de narcoberto Que eu dei pra ele Só depois que vai parar Se você dá uma quantidade absurda Antes dele acordar Ele vai dormir de novo, tá? Então não vai botar 30 mil de narcoberto aí dentro Que o bicho vai dormir de novo Você não vai poder usar ele Até ele acordar Mas depois que ele dormir Acordar de novo O efeito cancela No momento que ele dormiu de novo O efeito já passa Então olha o tanto de pedra Que eu consigo levar nesse tatu Mesmo ele tendo um peso Baixo, né? Principalmente baixo Ele só tem 414 de peso E já tá levando muita pedra Por essa habilidade dele de reduzir E a outra coisa que ele faz É quando você clica o botão direito Você consegue pegar uma velocidade Um pouquinho melhor E ele gira bem devagarzinho Pra você fazer as manobras Antigamente eu não fazia isso Ele girar, tá? Tipo, girar sim Mas ele não virava pros lados Ele só girava sempre reto Agora ele vira um pouquinho Bem devagarzinho Mas já é ótimo Pra quando você Vai formar um pouquinho longe Da base, né? Porque ficar andando assim É bem devagar Então é isso aí, galerinha Esse aqui foi o nosso Doide Curos Se curtiu, deixa aquele like Compartilha o vídeo Se inscreva no canal Passa no canal da Gabi também E é isso aí Valeu, falou e fui! E é isso aí